Tome cuidado, ela está chegando. Dona Redonda! Essa é Dona Redonda, uma carola desaforenta, que come sem parar e está longe de ser um doce de pessoa. Eu dispenso seus favores, porque não vai cuidar desse caroço medonho que tem nessa corcunda. Por causa da exagerância alimentícia, ela está ao ponto de explodir. Mas seu apaixonado marido encolheu, acha sua esposa, um exemplo de boniteza. Você não entende, a Dona Redonda é muito frágil. Ela precisa de mim. Dona Redonda! Dia 24, estreia a nova magia das 11. Sara Mandaia.